O Playtime há 10 meses está sobre nova administração que modificou toda a estrutura e os segmentos dos estabelecimentos como fala Marcelo Introvini, o novo proprietário do empreendimento O projeto, uma ideia de fazer uma reestruturação para que seja um ponte para balsas e região Então nós criamos um shopping, porque ele é diversificado Então hoje você encontra roupa fitness, chocolate, brinquedos, óculos Então isso é um restaurante, uma praça de alimentação Então a ideia é ter criado mesmo esse grande empreendimento para o município e sendo um grande ponte Nós estamos na primeira fase, que foi a fase interna E agora nós vamos trabalhar esse ano, 2022, início com a parte externa, que vai ser a parte da cobertura O estabelecimento conta com mais de 20 empresas de vários segmentos como alimentício, cinema, lojista e outros E vamos criar mais lojas e mais lojas E a procura é muito grande Nós temos várias empresas querendo espaço Só que nós já estamos chegando no limite Então nós temos que criar alguns outros segmentos para criar espaço para lojas Segundo o empresário, a aceitação do público a nova forma de estrutura está sendo de grande aceitação Hoje são 26 empresas que estão dentro do Playtime A gente viu que todas as pessoas aceitaram Então 90% das pessoas que vêm aqui elogiam o lugar Desde o atendimento no restaurante Desde as empresas que estão expostas Então é um trabalho Está chegando um trabalho de qualidade para Balsas Música 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 Música